O Partido Socialista está a contactar diretamente as pessoas porque esta é a nossa forma de estar na política, estar em contacto direto com as pessoas para sentirmos aquilo que realmente as pessoas pensam e dessa forma podermos transmitir uma mensagem adequada àquilo que é o sentimento real das populações. Neste tipo de iniciativas em que se procura promover um determinado produto, neste caso os mariscos e as lapas mais concretamente, é preciso que refletamos sobre a política de pescas que o Governo Regional tem vindo a implementar. Há muitos pescadores que estão descontentes com a sua política para o setor, aliás basta verificar que este setor, do ponto de vista económico, tem perdido peso substancial e é inconcebível que numa região como a nossa, numa ilha rodeada por mar, tínhamos um setor pesqueiro com tão pouco peso económico na nossa balança comercial. É preciso deixar de deitar mais atenção para estas políticas de pesca, de maneira a que os pescadores possam olhar para este setor como um setor interessante e conseguir atrair mais pessoas para trabalharem nestas artes e também desta forma resolver os problemas da nossa balança comercial. É assim que se resolvem os problemas concretos da nossa economia. Mas, se me permitem também, gostaria de me referir à situação que está na ordem do dia do ponto de vista político, que tem a ver com este imposto extraordinário que foi lançado, que é uma injustiça enorme para as pessoas, um imposto que vai retirar parte do metade do subsídio de Natal aos bolsos de todos os madeirenses e dos portugueses em geral, mas trata-se de uma injustiça para com estas pessoas que já têm sofrido tantos sacrifícios devido a estas medidas de austeridade que têm existido impostas pela Troika e pela própria União Europeia. Mas, para além desta injustiça para com as pessoas que vai retirar o subsídio de Natal às pessoas, ainda há uma traição à Madeira com esta medida, porque vai retirar essa verba, que é a receita própria da região, dos cofres da região. Entendemos que isto é injusto para as pessoas, porque as pessoas já não suportam mais sacrifícios ao retirar o subsídio de Natal e entendemos que é uma traição à Madeira esta medida que o Governo da República está a tomar, porque estas receitas que são cobradas na região devem ficar nos cofres da região para resolver também os problemas financeiros que nós temos. E o que é mais lamentável é verificar a incoerência e a inconsequência no discurso político dos deputados eleitos pelo PSD Madeira e pelo CDS, neste caso o próprio líder Zé Manolo Rodrigues, que votaram favoravelmente a esta injustiça para os próprios madeirenses e a esta traição à Madeira, porque isto é uma coisa nunca vista e é preciso que os madeirenses possam avaliar muito bem quando votam, se de facto estão a votar em pessoas que vão defender realmente o interesse da região na Assembleia da República, o que não foi o caso com esta posição de voto dos deputados do PSD eleitos pela Madeira e do deputado do CDS-PP, neste mais concretamente o líder do CDS aqui na região autónoma da Madeira. o que é que o modelo de é onde está o PSD? Amém. Amém.